Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do IES para estar aqui hoje, ao seu presidente, o Edson, o Luiz e o Jander, com quem conversamos, para alinhar ideias para essa apresentação. Bom, eu vou tentar dar um panorama das dificuldades, dos desafios do setor, e depois vai ter um momento de debate. Eu gostaria de enfatizar a importância de trabalhos como esse que faz o IES. Todo mundo sabe, o Brasil vive uma crise muito séria no campo econômico, político, moral, ético. Não é, como se pensa, a maior crise do Brasil, nem é na área política, nem é na área econômica. As maiores crises são aquelas que desagam em rupturas. Portanto, a maior crise política do Brasil foi a do período João Goulart, em que o sistema não foi capaz, com suas instituições, de gerenciar a crise. E houve uma ruptura no caso democrática e a instauração de um regime autoritário. No campo econômico, a maior crise foi a do final dos anos 80. Eu estava lá nessa época. O sistema econômico, novamente com suas instituições, não foi capaz de gerenciar a crise inflacionária da época. E isso gerou uma ruptura que pode ser representada pelo colapso do sistema de preços. O sistema de preços é fundamental na economia capitalista. E a gente não está vendo nenhuma coisa nem outra. Adicionalmente, nessa conversa, eu lembrei que, em todas as crises grandes do passado, o Brasil saiu o melhor depois. E uma característica presente em todas essas ocasiões foi a existência de ideias e de propostas. Por exemplo, o maior período de construção institucional do país, pela sua dimensão e pelo tempo curto em que foi realizado, é o período de 64 a 67. Não sei se esquecer o lado autoritário, mas durante o governo do Castelo Branco, o Brasil introduziu uma quantidade impressionante de reformas estruturais. Um novo sistema tributário, o Banco Central como instituição, o mercado de capitais, uma lei de crédito rural, uma lei de comércio exterior, ou uma lei do serviço público, o chamado Decreto-Lei 200. Como é que isso aconteceu tão rapidamente? De um lado, porque no processo político ditatorial é mais fácil implementar reformas. Mas do outro, e mais importante do que isso, porque havia ideias, propostas. O setor privado tinha desenvolvido, ao longo do período João Goulart, sobretudo, um monte de ideias, muitas das quais gestadas no instituto privado, chamado IPES, Instituto de Planejamento Econômico e Social. Simons trabalhou nesse instituto, Roberto Campos, e assim por diante. Tem um outro período de grandes reformas, que é aquele que vai do final dos anos 80 até o plano real. Se você olhar, tudo isso estava gestado antes. Por exemplo, assente a ideia de que a abertura da economia foi feita pelo presidente Collor. Isso é só meia verdade. Politicamente, ele foi tão relevante que todo mundo fala, sem medo de errar, que a abertura foi feita pelo Collor. Não foi. Ele foi relevante nesse. Mas é um processo que durou oito anos. Desde o diagnóstico, as primeiras medidas, desde 82 até 90. O plano real se baseia numa ideia de dez anos antes, proposta por dois brilhantes economistas, Peço Arida e André Lara Rezende. Portanto, nós estamos nesse momento. Este é um momento de grande crise em que é hora de discutir, buscar diagnósticos, encontrar saídas. E esse é um trabalho que no campo da saúde suplementar vem sendo feito com primor e muita eficácia pelo IES. E aqui, um pouco de contribuição para isso. Vamos, então, começar. Algumas coisas óbvias já foram ditas pelos que me antecederam. O setor é da maior importância para o país, para a economia, para a sociedade. Tem mais de 50 milhões de beneficiários. E, como vocês verão daqui a pouco, um incrivelmente elevado nível de satisfação com os serviços que presta. Por outro lado, também foi muito enfatizado aqui algo que tem que ser enfrentado com inteligência, é a questão dos custos hospitalares crescentes no Brasil. O Luiz mostrou aqui o número da variação em 17,7%. Agora está em 16,9%, se não me engano. Mas, em torno de 16, 17%, é quanto variam habitualmente os custos hospitalares no período de um ano. E, às vezes, três vezes essa variação superior à variação da inflação oficial. E tem várias formas de lidar com isso. A melhor delas, através de uma adequada regulação. E tem a pior forma de lidar com isso, que é a que o governo escolheu, que é o controlar os preços. O mundo já aprendeu, há mais ou menos algum tempo, algo com 1.700 anos, que o controle de preços termina sendo ineficaz para os seus objetivos. Ele gera o oposto do que o governante propõe, ou promete. E a primeira experiência de fracasso nessa área é do imperador Deocleciano. Lá no século IV, ele era o imperador de Roma. E, portanto, a reação das autoridades a essa realidade está sendo a moda de Deocleciano. De controlar os preços, tanto dos planos individuais, como dos coletivos com menos de 30 beneficiários. Também vou comentar sobre isso agora. E essas intervenções, como a gente sabe, elas terminam gerando distorções no mercado. As empresas não têm nenhum incentivo a oferecer os planos que geram custos adicionais ou custos superiores às receitas, o que é muito natural. Portanto, rapidamente, sobre o plano, isso aqui já foi mostrado pelo Luiz, o plano tem esse conjunto, os planos têm esse conjunto de atores relevantes, as operadoras são as intermediárias desse processo, a agência reguladora, a ANS, está ali à direita, os beneficiários, que são o universo que paga e que se beneficiará da prestação de serviços, e todo o conjunto de prestadores de serviços, de fornecedores e assim por diante. É um setor que vem sendo submetido já há um quarto de século a mudanças regulatórias que, de um lado, tentaram estabelecer a regulação necessária, ao contrário do que os radicais liberais pensam, nenhuma economia funciona sem algum tipo de regulação, porque falhas de mercado sempre existirão, mesmo nas economias mais avançadas. E a regulação tem exatamente o papel de melhorar o funcionamento da economia, aumentar a eficiência social e econômica do sistema capitalista corrigindo falhas de mercado. E aí, todo mundo daqui já sabe, começa com a instituição do SUS. O SUS tem uma inspiração no ideal da Constituição de 88, que é o de que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. É a primeira vez que alguém insere este princípio numa Constituição, numa discussão isenta de emoção, vai se ver que não tem muito sentido. Mas é uma coisa muito bonita. Porque ninguém experimentou isso ainda. A Constituição foi mais longe e disse que a prestação da saúde tem que ser integral, que é típico da Constituição de 88, em que você trabalha sob princípios e não liga nada para as consequências. Depois vem a regulamentação do setor de saúde suplementar, que é uma boa lei da época do Fernando Henrique. E aí começa um processo de ampliação da intervenção regulatória excessiva no sistema de saúde. Em janeiro de 99, é o rol de procedimentos que passou a ser obrigatório para todos os planos contratados a partir da data da lei. Depois veio a lei que criou a ANS, que é uma boa lei também, consagrou a ideia de que o segmento precisava de um órgão regulador independente, autônomo, isso também deteriorou de alguns anos para cá. Depois aí começou a piorar mais. Alguma coisa melhorava e começou a piorar. Primeiro, uma lei de 2001 que passa a definir reajuste de planos individuais. depois o estatuto do idoso limitou a possibilidade de reajuste. Também é uma coisa bem jabuticaba brasileira. Ou seja, você limita o ajuste porque o cara é idoso e não se leva em conta se o custo se alterou acima do que se pensava. Depois tinha a resolução normativa número 309 de 2012 que submete os planos com menos de 30 beneficiários coletivos a reajustes controlados pela ANS. Você vê uma marcha batida se continuar nós vamos chegar no regime soviético em algum momento. Eu espero que isso vai ser revertido porque uma das características do processo democrático e isso está presente no Brasil é a renovação periódica das lideranças do país. Em algum momento isso vai ter que ser rediscutido. E aí a contribuição do IES é para gerar ideias de como rever toda essa trajetória de exagero de intervenção para uma regulação mais eficiente e de maior resultado social. Agora rapidamente aqui sobre o êxito da saúde suplementar no Brasil está nesses dados aqui. Na esquerda vocês estão vendo a satisfação desculpa aqui são os números dos planos os planos de assistência médica com ou sem odontologia já chega perto de 50 milhões de beneficiários e exclusivamente odontológicos mais de 20 milhões. aqui é que é a satisfação 75% dos que têm plano de saúde estão muito satisfeitos ou satisfeitos com os serviços esse é um número impressionante dificilmente se encontra isso em outros segmentos da área de serviços no Brasil e 18% mais ou menos satisfeitos quando você junta esses dois primeiro passa de 90% 93% estão muito satisfeitos satisfeitos ou mais ou menos insatisfeitos e apenas 7% que é o índice de popularidade de um certo presidente da república estão insatisfeitos só 7% então você recomendaria um plano para um amigo para um parente também é impressionante 79% diz que sim ninguém recomenda um plano um serviço para alguém se você não está satisfeito você não quer que seu amigo seu parente entre em fria e a intenção de continuar no plano também é expressiva ou seja eu quero continuar com o que eu tenho portanto é uma demonstração adicional que reforça a satisfação com os planos e o setor tem N desafios o Gernas já lembrou alguns aqui eu vou mais ou menos repetir o que ele já falou talvez ele tenha falado com maior competência do que eu mas como ele já falou vai ficar mais fácil chamar a atenção de vocês primeiro é a questão da simetria de informações só um parêntese aqui a melhoria do processo de regulação costuma-se beneficiar de duas coisas primeiro da experiência segundo dos avanços da teoria e a teoria microeconômica avançou muito nos últimos 40 anos na área que tem a ver com seguro com todas as partes da economia mas que se aplica particularmente a área de seguros e de planos de saúde que é digamos assim uma área próxima da de seguro a simetria de informação como já se lembrou aqui foi proposta pelo professor Arkelhoff da Universidade de Berkeley e por conta disso ele e os Stiglitz ganharam o prêmio Nobel de economia é a situação em que um agente tem mais informação de si do que os demais participantes do comércio do mercado ou tem mais conhecimento de uma ação de um estado da natureza do que os demais participantes do mercado e por isso ele tem uma vantagem sobre os demais no caso de plano de saúde é a situação em que o indivíduo sabe mais de si próprio do que o plano de saúde e o médico sabe mais do seu paciente do que o plano de saúde isso gera uma desvantagem no mercado porque o plano de saúde não consegue planejar de forma adequada a expansão da despesa cobertura que ele vai fazer daquele indivíduo que tem mais informações do que o plano de saúde e a simetria de informação gera um efeito também estudado pelo Stiglitz e pelo professor Arkeloff que é a seleção adversa isso é muito característica da área de seguro e de plano de saúde ou seja é a situação em que o indivíduo de menor risco ele pode optar para não comprar um serviço ou migrar para outro um concorrente que oferece um serviço de menor custo e acaba deixando o cliente de maior risco nas mãos da seguradora ou da do plano de saúde isto é está acontecendo no Brasil cada vez mais os clientes de maior risco são aqueles que vão compor as carteiras individuais dos planos de saúde e não é por outra razão que a reação natural que tem observado também é não oferecer o serviço para evitar a seleção adversa repetindo a forma de fugir da seleção adversa de ter uma carteira só com os clientes de maior risco é não oferecer aquele serviço e finalmente o risco moral também está presente na área de planos de saúde o risco moral é algo já estudado há mais tempo tem vários exemplos de risco moral mais recentemente na crise financeira que resultou ou que se seguiu a falência do banco Lehman Brothers essa questão do risco moral foi muito acentuada isto é a percepção por parte dos agentes de mercado especialmente dos bancos de que o governo vai salvá-los na hipótese de um desastre eu digo assim olha banco o sistema financeiro é uma coisa tão importante para uma economia que nenhum governo vai deixar o banco quebrar e houve demonstrações inequívocas disso em vários momentos isso gera uma certa atitude irresponsável digamos assim por parte dos agentes de mercado eu assumo mais riscos porque se der errado eu vou sobreviver tem um paizão governo aí que vai resolver criou-se inclusive um conceito das instituições too big to fail muito grandes para quebrar e aí no campo de seguro tem vários exemplos um muito comum é o da estrada o governo constrói uma estrada maravilhosa de alta segurança de alto conforto e a experiência mostra que o aumento da segurança produz um maior volume de acidentes porque as pessoas se sentem mais seguras naquela estrada maravilhosa e metem o pé no acelerador e relaxa em questões de segurança acaba gerando acidentes um exemplo muito comum é o seguro de vida você tem o seguro de vida vai deixar alguma coisa para a família toma um pileque vez por outra não faz exercício porque você sabe que não deixará a família ao desabrigo e no caso de planos de saúde o risco moral se caracteriza pela ausência de percepção ou de cuidados dos beneficiários com a sua própria saúde olha eu sempre tenho um plano de saúde eu vou vou sempre é tão dor de cabeça eu vou ao plano de saúde e o médico a pedir sempre um exame venha eu faço logo o exame a questão do custo não entra na conta dos participantes os beneficiários e os médicos porque as famílias pagam um valor fixo elas sabem qual é o seu custo agora o benefício que é submeter-se de maneira a mais rápida possível a mais frequente possível ao exame às vezes até a cirurgia ela o participante não tem essa preocupação portanto você cria o incentivo para realizar o maior número possível de exames e tratamentos então é o caso do ortopedista que olha assim o jeitão do joelho do paciente e manda logo fazer uma uma ressonância magnética porque isso aumenta a sua capacidade de confirmar ou de fazer o diagnóstico tem um problema da inflação do serviço também o Gessner e o Luiz tocaram nisso aqui essa é uma coisa inevitável essa trajetória de expansão dos custos vem se observando há mais de 50 anos e já foi detectada em vários estudos a começar por estudos nos Estados Unidos ou específicos da OCDE que é a diferença que se observa entre o custo médico-hospitalar e a inflação e todos os estudos mostram que o principal fator de ampliação desses custos é a introdução de avanços na tecnologia e em vários países isso é tido como absolutamente natural ou seja o aumento de expectativa de vida que se observa nos últimos 50 anos tem muito a ver com tecnologia portanto o custo de pagar mais para ter uma melhoria na capacidade de diagnosticar de fazer cirurgia de salvar o paciente é muito menor do que o benefício do bem-estar e da longevidade portanto as pessoas aceitam como muito natural particularmente nos países ricos o plano de saúde tem outros efeitos disso por exemplo o envelhecimento populacional aumenta o custo do tratamento o fortalecimento do mercado de trabalho com mais gente com capacidade de contratar planos aumenta a demanda por serviços de saúde tem uma questão do aumento do peso do setor de serviços que não é não gera o mesmo efeito no setor de saúde explicando melhor se você aumenta o uso da tecnologia na indústria você pode gerar ganhos de produtividade que impactam o setor industrial e de serviços no caso de saúde raramente isso acontece quer dizer se você tiver um avanço na tecnologia de ressonância magnética isso não vai diminuir a quantidade de pessoas trabalhando você sempre tem que ter o operador no caso da indústria o avanço tecnológico significa muitas vezes redução da quantidade de mão de obra e no caso de países como o Brasil você tem o fenômeno do double disease burden ou seja quem opera num país como o Brasil tem no caso do envelhecimento da população por exemplo tem o custo do tratamento da necessidade de serviços de saúde para o idoso que são as chamadas doenças crônicas nos países emergentes como o Brasil você tem um outro custo que é o custo da doença contagiosa porque você não resolveu ainda o problema de todas as doenças que se generalizam em segmentos da sociedade e como eu já mencionei aqui a incorporação de tecnologia aumenta normalmente o custo em vez de diminui-lo pela impossibilidade de substituição de mão de obra em alguns em alguns países você está vendo na área de serviço eu vi essa semana semana passada num programa de TV hotéis no Japão que já usa o robô para atender o cliente eu não sei como isso funciona parece estranho mas já tem robô atendendo o cliente na recepção e além disso o sistema de saúde o sistema de saúde suplementar padece de desequilíbrios que se ampliam no caso brasileiro primeiro o pagamento o chamado FIFO service ou seja o pagamento pelo serviço prestado ele cria incentivos para gastos maiores pelos prestadores quanto mais o médico atende o paciente quanto mais ele 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 recomenda exames quanto mais tem intervenção mais os prestadores de serviço recebem pelo que pelo seu trabalho e e o paciente pelo problema do risco moral é pouco sensível a esses desperdícios além de tudo isso tem a chamada incerteza regulatória primeiro o género também já mencionei aqui a questão da judicialização a meu ver isso é muito mais grave do que se pensa porque ela a judicialização incorpora problemas estruturais do ponto de vista do conhecimento da cultura dos juízes muito maior do que se imagina primeiro a percepção que existe no judiciário e que a restrição orçamentária é algo a ser desprezado nem se toma conhecimento e a restrição orçamentária como a gente sabe é um conceito elementar do estudante de economia o que é restrição orçamentária é uma situação de limite de gastos que obriga a comportamentos de consumo compatíveis com aquele limite de gastos claro que ele pode ser ampliado por crédito até um certo limite então tanto as famílias quanto o governo devem ter um olho permanente na restrição orçamentária dinheiro não nasce em árvore nem nas famílias nem para os governos e nas reuniões que nós fizemos o Rodolfo o economista da tendência que trabalhou nessa área ele me mostrou um texto de um livro de uma publicação do Conselho Nacional de Justiça está dito lá e vocês vão ver aqui daqui a pouco já vão ver agora aqui estudo do do CNJ ele tem um capítulo sobre desafios de concepção do direito à saúde e diz lá que esse o conceito de atendimento ao direito à saúde não deve ser refém do argumento econômico da restrição você não acredita mas está lá entendeu o que está dito lá é que essa ideia de restrição financeira da restrição orçamentária leva a um absurdo que é em vez de ser absoluto o direito vira relativo dito de outra forma a decisão do juiz tem que ter efeito absoluto ela tem que ser cumprida e não relativo ou seja só é cumprida se tiver dinheiro e isso é a cabeça do juiz no Brasil que tem que um dia ser mudada por um trabalho de catequese de informação o Gênero também falou muito aqui na informação você tem que ter informação para os juízes também para dizer olha doutor dinheiro não nasce em árvore porque se esse conceito fosse adequado fosse correto a Etiópia jamais seria um país pobre bastava fazer uma constituição tem dinheiro para os pobres e tinha que ter porque o juiz decidiu ou porque a constituição decidiu esse é um problema muito sério não estou falando mal do juiz aqui seja bendito eu estou dizendo essa é a situação e por outro lado há uma cultura no judiciário brasileiro é sempre perigoso falar disso porque as pessoas acham que você está querendo prejudicar os pobres falar mal do judiciário não é isso é uma cultura ela existe queiramos ou não o professor Armando Castelar Pinheiro que está hoje na AGV do Rio ele andou estudando essas questões judiciárias ele fez uma pesquisa que é hoje muito citada em estudos sobre o setor estudos nessa área o professor Armando Castelar Pinheiro fez uma pergunta para um grande amostra de juízes representativos do universo diz assim vossa excelência está diante de uma situação em que você tem que tomar a decisão com base no que diz a lei e a jurisprudência ou com base na sua percepção do problema social como é que isso decide 85% serve pelo social ou seja eu não quero saber a consequência é a ideia do valor absoluto da decisão judicial e isso ao lado da ideia de que a saúde é um direito do povo do cidadão e um dever do Estado acentua esta cultura e daí as decisões segundo as quais você tem o direito à saúde e portanto não importa se tem dinheiro que começou com a garantia de tratamento ou de medicamentos para aidéticos e foi se espalhando para vários segmentos do setor vários segmentos da saúde então eu acho que isso aí é algo que precisa ser muito debatido até porque se incorpora nesse ambiente uma característica muito presente no judiciário trabalhista que é a ideia da hipossuficiência do trabalhador o juiz incorporou o brasileiro incorporou a ideia de que o trabalhador brasileiro não sabe cuidar de si próprio ele não tem capacidade de barganha ele não tem capacidade de negociação é preciso que o Estado através do juiz defenda esse desprotegido trabalhador brasileiro quer dizer num país em que um trabalhador já chegou a presidente da república é muito difícil achar que aceitar que há uma hipossuficiência generalizada e esse conceito está presente nas decisões do judiciário em relação a plano de saúde a ideia de que você precisa proteger o indivíduo porque entra em jogo questões emocionais a vida a vida se presta a esse tipo de raciocínio nada contra desde que você tenha como pagar finalmente na questão do rol de procedimentos que a gente viu aqui foi introduzida por legislação é preciso considerar que a experiência tem mostrado que grupos de pressão influenciam a inclusão de tratamentos nesse rol quais são os critérios para introduzir um novo tratamento quais são os critérios para incorporar novas tecnologias saber se elas são efetivas na saúde comparativamente aos custos que ela encerra e por que tem que ter uma coisa generalizada e fixa por que algumas pessoas não podem renunciar a um determinado tipo de tratamento para baratear o valor de sua contribuição para o plano de saúde criou-se uma rigidez que obriga a um aumento ou leva naturalmente a um aumento de custos e contribui adicionalmente para a redução da oferta de planos não tocando o controle de preço rapidamente uma coisinha simples que tem nos custos de introdução à economia esse gráfico de como funciona o sistema de preço essa linha azul é a demanda a linha qual é aquela cor ali? sei lá aquela cor é a oferta a gente costuma os economistas não se livram do inglês tem que ser supply e demand então naquele pontinho em que as duas curvas se encontram é que gera o equilíbrio entre o preço determina a quantidade que os produtores estão dispostos a ofertar e os consumidores estão dispostos a pagar aquele bem ou serviço pelo aquele preço P asterisco aí vamos ver como é que funciona o controle de preço vem o governo diz assim não o preço tem que ser mais baixo e não aquele que seria determinado pela interação das forças de oferta e demanda em mercados competitivos então eu determino que o preço é mais baixo nesse preço P P linha os ofertantes os produtores de bens e serviços só estão dispostos a entregar a oferecer a quantidade QS portanto a curva se desloca para a esquerda enquanto que os consumidores agora que o preço está mais baixo estão dispostos a consumir a quantidade QD nesse quadradinho aqui que distancia a oferta da demanda existe o desequilíbrio como é que faz como é que faz para resolver isso olha a experiência dos últimos 1700 anos mostra que você resolve isso pela escassez ou seja não oferta o serviço ao preço que o governo determinou e existem formas conhecidas de lidar com esse problema uma delas é a fila você só oferta aquela quantidade portanto forma uma fila foi muito comum no mundo soviético mesmo com controle de preço rigoroso você só comprava pão na Rússia geralmente entrando numa fila a outra é o mercado negro isso a gente viu aqui muito no plano real a prateleira se esvaziava do plano cruzado e nos outros planos de descongelamento a mercadoria desaparece da prateleira porque os produtores não tem como ofertar aqueles bens aquelas mercadorias a preços que lhe permitem um mínimo de lucratividade uma razoável taxa de lucro e aí forma-se um mercado negro então como os consumidores estão dispostos a pagar por aquela mercadoria ela começa a ser adquirida a preços mais altos próximo do ponto de equilíbrio no mercado negro aqui no Brasil no caso do plano de saúde está acontecendo pelo lado da escassez ou seja cai a oferta dos planos submetidos a controle de preços no governo isso gera uma redução do bem-estar uma redução da eficiência e aqui coisas que também já foram mencionadas aqui como é que se operou primeiro passou-se a determinar o reajuste máximo é o governo que determina o reajuste das mensalidades dos planos individuais e por isso os planos individuais caíram quer dizer eles continuaram sendo ofertados mas uma velocidade menor e as empresas passaram a migrar crescentemente para os segmentos não sujeitos ao controle do governo e por isso não sei se dá para ver aí aqui nessa curva à esquerda no alto está a participação dos planos de saúde individuais era 30,3% em 2001 caiu para 19,1% o que significa que os planos coletivos que eram 70% passaram para 80% e aí o governo não satisfeito com esse tipo de controle estabeleceu outro para os planos coletivos com menos de 30 funcionários tem uma certa lógica uma lógica às vezes burra mas tem que é o seguinte olha os planos que tem mais de 30 pessoas eles são de empresas com maior capacidade de barganha portanto eu uso este a média desses reajustes como base para fazer o reajuste do pessoal abaixo de 30 porque eu acho que eles são hipossuficientes eles não sabem negociar preciso da minha proteção e uma coisa curiosa ele diz olha não vou intervir você mesmo calcula aí com base nessas informações que estão disponíveis na internet agora cuide-se porque eu posso fiscalizar então ele introduz um elemento de incerteza para o plano de saúde escuta eu faço calculo direitinho depois vem um fiscal aqui e diz está errado como é que eu faço eu vou rever tudo vou cobrar menos vou quebrar portanto o desafio que eu acho para esse segmento e para o governo é como lidar com os desafios características do plano de saúde os planos suplementares que a gente viu aqui a simetria de informação a seleção a seleção adversa o risco moral o aumento dos custos especialmente os derivados do avanço tecnológico que aumenta o bem-estar mas custa mais como é que faz isso? existem classicamente duas formas a primeira todo mundo já falou aqui eu também controlar o preço a outra é fazer uma regulação adequada que repetindo o que ele sugere aqui que fique mais próxima do que são as condições de mercado ou seja ele mimetize as condições de mercado e permita que o sistema funcione de forma mais eficiente gerando mais bem-estar aos menores custos e aí eu acho que é uma tarefa dos participantes de mercado gerar essas ideias para que numa renovação de liderança no país elas possam ser utilizadas e se possível já na atual conjuntura na atual administração para melhorar a eficiência o funcionamento e os efeitos sociais que o sistema gera para o país você tem uma agência de transparência tem experiência internacional nisso aí você adotar o prontuário eletrônico dos pacientes isso já existe tecnologia para isso e seria impossível há 50 anos atrás não mais hoje que você tem como integrar bancos de dados e gerar as informações o que é que isso permitiria? o maior conhecimento dos médicos e dos hospitais sobre a situação de cada paciente o que é que isso qual é a contribuição para a inflação reduzir a redundância por exemplo em procedimentos de exames laboratorais você vai para um médico ele pede o exame de saúde desculpa pede o exame de sangue para o próximo ele pede de novo por que não usar a mesma informação para situações de médicos distintos fazer um ranking dos hospitais criar indicadores qual é a taxa de infecção qual é a taxa de morte por imperícia e tudo isso gera um ambiente de transparência que permitiria aos consumidores aos beneficiários dos planos de saúde exercer preferências eu vou nesse hospital que tem menos infecções hospitalares isso gera um incentivo à busca da qualidade por parte dos hospitais isso é como o ISO 9000 você classifica as empresas por sua eficiência em uma série de indicadores isso não é difícil de fazer isso pode ser feito é preciso monitorar a remuneração de médicos isso é uma coisa complexa envolve questões éticas mas isso já está acontecendo em várias partes do mundo é preciso ser transparente na remuneração que os médicos recebem de fornecedores de materiais de medicamentos como evitar o conflito de interesse como evitar situações éticas complicadas como o médico oferece ou recomenda certos serviços aquele medicamento aquele material tem a ver com a existência de um contrato entre o médico e aquele laboratório quantas vezes ele financia o comparecimento do médico a congressos internacionais e assim por diante isso tem tem questões de privacidade envolvidas que devem ser consideradas mas tem que ser isso tem que ser discutido e novamente isso está sendo discutido em todo o mundo e alguns países já adotaram esse procedimento é preciso ser transparente na formulação do rol dos procedimentos escuta vocês estão introduzindo esse procedimento aqui com a equipe técnica multidisciplinar mas está provado que é efetivo o efeito desse procedimento está provado que isso gera uma melhoria de bem-estar isso gera um aumento da capacidade de cura de uma determinada doença ou porque vocês estão colocando aqui só porque virou moda ou porque alguém alguém impressionou e adotar mecanismo que amplie a publicidade dos indicadores de plano de saúde aí já na área da concorrência você tem como fornecer via internet indicadores de plano de saúde e tem como aumentar os incentivos ou reverter ou inibir a presença de incentivos perversos como o derivado do risco moral como evitar o problema do tratamento sem preocupação com os custos como evitar que os hospitais que são pagos pela prestação de serviço gere o maior volume de internações e de cirurgias e assim por diante isso já foi resolvido em alguns países que é o DRG que é o Diagnosis Related Groups em que a remuneração é feita com base em estudos amplos que determinam quantos dias alguém que tem uma pneumonia fica no hospital normalmente quantos dias leva para fazer uma cirurgia de um determinado problema fazer uma cirurgia e a partir daí a remuneração passa a ser feita com base nesse cálculo e não pela prestação de serviço em cada caso adotar a remuneração dos médicos pelo critério de desempenho pay per performance isso tem maneiras de fazer introduzir o pagamento por franquia que também já foi adotado em alguns países no Brasil largamente utilizado no seguro de automóveis você tem uma franquia além daquele valor abaixo daquele valor você não pode procurar uma oficina para resolver o problema ou seja evita que o sujeito põe o carro na oficina só porque teve um risquinho no seu paralama que aquele pode ser resolvido com uma uma cera então a ideia da franquia é isso é você ter um limite abaixo do qual você não tem cobertura para o tratamento ou para o uso de medicamentos e isso leva a uma redução desse problema do risco moral é preciso adotar incentivos à competição por exemplo a criar portabilidade que já existe no sistema financeiro ou seja o beneficiário depois de pagar um certo número de mensalidades ele pode ter o direito de migrar para outro plano que na avaliação dele é mais conveniente isso aí introduz um elemento de competição no sistema a busca da fidelização do cliente com serviços cada vez mais eficientes interessantes para o participante e temos que ter alguma medida para reduzir barreiras à entrada de competidores existem barreiras de mercado à entrada de competidores porque o sistema só entra nesse sistema quem tiver a capacidade de formar uma base de beneficiários de um lado e uma base de prestadores de serviços hospitais médicos de outro não é tão simples como fazer para permitir que mais empresas possam entrar neste mercado isso não é nenhuma coisa do outro mundo há várias experiências que podem ser utilizadas inclusive no processo de regulação de outros segmentos no Brasil ou seja em resumo o problema grave do segmento é custo a evolução dos custos na linha do que acontece em todo o mundo é em ritmo superior à inflação a inflação geral casos conhecidos de assimetria de informação e incentivos desalinhados ou seja incentivos perversos chamemos assim que explicam o problema por que que dá isso isso tem que ser estudado de maneira mais intensa a forma de atuar para resolver esses equilíbrios não é a experiência mostrou isso no Brasil e no resto do mundo não é controlar o preço porque o governo tem o objetivo de controlar o preço pelo menos aparente e certamente às vezes com objetivos populistas o objetivo é proteger o participante desse mercado o objetivo é proteger o beneficiário e como a gente viu aqui já é patente no Brasil isso não está acontecendo o controle de preço está reduzindo a oferta de planos para os beneficiários individuais portanto o controle de preço não é a melhor forma de enfrentar esse problema se o governo não olha para a causa em si procura entendê-la e adotar a regulação mais adequada para melhorar a estrutura de incentivos ele termina piorando o funcionamento do sistema termina piorando o estado de bem-estar dos que participam dos planos de saúde portanto em resumo eu acho que uma agenda para melhorar o funcionamento do segmento evitar um colapso de algumas empresas que ficam financeiramente inviáveis e o pior serviço não é aquele que custa muito é aquele que não existe e portanto para isso você tem que ter uma agenda de mudanças regulatórias e de atitudes particularmente do lado do governo que implicam três linhas de ação primeiro ampliar a transparência segundo alinhar incentivos com o seu desenho de forma mais adequada e terceiro aumentar os incentivos à concorrência os incentivos à competição seguramente se essas três linhas forem adotadas e as medidas trilharem um caminho mais racional do que tem sido até agora todos vão ganhar o país os beneficiários os planos de saúde os prestadores de serviços e o próprio governo muito obrigado adotadas Obrigada.